Oi, gente, tudo bom? Finalmente eu matei minha curiosidade em relação à base da Ruby Rose, que eu pude comprar lá naquele dia que eu fui na Beauty Fair, vi vários lançamentos lá, muito bacana. Eu sei que esse daqui já foi lançado, né, já tá no mercado há um tempo e o pessoal falando muito dessa base, porque ela é mate, mas ela é confortável, enfim, e eu queria provar justamente pelos comentários e pelo preço, porque eu escuto muito o pessoal falar, ai, a gente só usa base cara, não dá, e o cliente fala às vezes também, enfim, então vou testar uma coisa que seja um pouco mais acessível, né, e vamos ver se realmente funciona. Eu passei um dia com ela, testei um dia bem quente, calor, ela realmente dura bem na pele, vocês vão ver eu aplicando, e ela é super confortável, então, bora ver como é que fica a cobertura, a cobertura é muito boa, gente, a cobertura é excelente. Então, vocês vão ver na aplicação a diferença realmente de uma área aplicada e a outra sem, fica super bacana. Lembrando que eu vou deixar o link aqui abaixo nos vídeos, que vai direto pro meu blog, onde eu fiz uma resenha mais detalhada, tem fotos, tem foto da oxidação da base, enfim, então aí vocês acessam lá, que vai ter um monte de informação bacana pra vocês. Então, para lá! Bom, gente, então bora matar a curiosidade dessa base da Ruby Rose, né, pra ver como que ela fica na pele, que eu vou mostrar aqui ao vivo e a cores pra vocês. E, claro, né, pra gente começar a aplicar a base, mesmo que a gente esteja testando um produto diferente, a gente vai hidratar essa pele, tá? É importante pra qualquer passo que você for fazer em relação à base. Então aqui eu vou aplicar um tônico. E vou hidratar essa pele. Vou passar um soro. Ó, o soro espiou em mim. Ó, vou pegar um pouquinho de soro, vou aplicar aqui no rosto. Enquanto a gente vai batendo um papo aqui, eu vou esperando essa hidratação ser absorvida pela minha pele. Bom, qual que foi a minha percepção em relação a essa base? Essa base da Ruby Rose veio com uma proposta de ser bem mate, né? O que me chamou muita atenção logo de começo. O preço, né? Quando a gente vê um produto muito acessível no mercado, logo me desperta a curiosidade de saber a qualidade desse produto. porque as primeiras bases da Ruby Rose que foram lançadas no mercado, eu achei que oxidava muito, era muito pesada. Apesar de eu ter uma pele acneca e gostar de uma cobertura um pouco maior do que algumas outras bases, as primeiras que a Ruby Rose lançou, eu achava que era muito pesada e oxidava muito. Então eu falei, vamos dar mais uma oportunidade pra essa Ruby Rose e vamos ver o que ela preparou de bom aqui pra nós. Bom, de primeira impressão o que eu senti, né? É que é uma base bem sequinha, extremamente seca, porém ela é muito confortável na hora de você fazer a aplicação dela na pele. Aqui eu tô aplicando o hidratante pra gente poder começar a fazer a aplicação dessa base. Eu não vou aplicar o primer, a gente vai aplicar só a base direto, depois a pele hidratada. E a cor que eu escolhi foi a Beige 5 e eu vou falar que ela é soft matte, que é a proposta de ser mais confortável na pele, na hora de você aplicar. Enfim, o que eu reparei quando a gente faz a aplicação dessa base na pele, que ela é bem confortável mesmo, realmente, ela é muito confortável. Eu vou pegar um pouquinho aqui com o pincel e a gente vai realizar a aplicação aqui junto, enquanto isso a gente vai conversando. Bom, ela tem uma cobertura, pra mim é média, pra alta, né? A gente percebe que, ó, eu vou aplicar de um lado e vocês vão ver a diferença. É uma cobertura alta pra mim já. ela é muito fácil de espalhar pela pele. Tipo, eu não passei o primer, né? Eu só hidratei a pele, porque é muito importante você fazer esse preparo antes de aplicar qualquer que seja a base. E essa, ela é extremamente confortável. E ao aplicá-la, você vê, assim, que é muito fácil de espalhar e que percebe-se um leve vício na pele, né? Não parece ser tão mate de cara na hora que você aplica. Porém, depois de um tempo ela seca e fica realmente bem mate. Bem sequinha. Então, além de ser fácil de aplicar, ela deve super bem na pele. Eu não passei primer, né? Geralmente, a gente passa um primer pra deixar a pele mais lisinha, principalmente que tem pele acneica, que nem é o meu caso, que tem muitos poros dilatados. Então, acabou ajudando a minimizar. Mas aqui eu não apliquei porque eu quero ver somente a base. Quero que vocês vejam como é fácil a aplicação dela. E como ela tem uma cobertura alta, pra mim, é uma cobertura alta, em questão de pele. Às vezes, dependendo, cada pele reage de uma forma. Talvez uma pele, uma pessoa que não tem a pele igual a minha, que a pele é um pouco melhor, não tem tanta mancha, marca, acne, talvez não, talvez vai achar que é muita cobertura, mais do que eu tô achando. Ou, e se vai, essa é a percepção de cada um, né? e aí eu vou aproveitar ela pra uniformizar aqui minha orelha. E aí, olha só, gente, olha isso. Essa, um lado, eu realizei a aplicação e o outro tá sem. A gente consegue ver as marquinhas de acne, e esse lado, a gente já não consegue ver nada. Eu achei que é uma cobertura muito boa em relação, principalmente pelo preço, né? Que é um custo-benefício. Eu paguei R$18,90 na base. Eu visitei lá a feira da Beauty Fair, então eu aproveitei pra fazer algumas comprinhas. E eu falei, vou passar na estande da Ruby Rose lá de vendas e vou matar essa curiosidade. Eu comprei uma outra base, umas outras coisas também, que nos próximos vídeos eu vou estar postando. Porque eu tô testando, né? A base, alguns produtinhos de skincare da Ruby Rose. E eu gostei bastante dessa proposta. Porém, tem um detalhe. Eu já vou fazer 29 anos, né, gente? Então, a gente acaba tendo linhas de expressões. Eu tenho muitas linhas em volta do olho, por exemplo, bem fininhas, né? São pouquinhas, mas que me incomodam. Então, esse tipo de base aplicada nessa região, né, que eu apliquei agora pra uniformizar, depois de um tempo eu percebi que a base secou e ela deu uma marcadinha nas linhas. Então, se você, apesar de, é, eu tenho cara de novinha, mas tô aqui fazendo 29 anos e já tô começando até minhas primeiras linhas. Aí, sugestão, se você gosta dessa proposta mais sequinha, mas tem linhas de expressões, evitar de aplicar nessa região, porque pra mim, talvez, pra me usar no dia a dia e ser mais, digamos, aproveitoso, eu teria que fazer a pele com essa base e não uniformizar minhas olheiras com a base, né? Vou ter que precisar um coetivo líquido de uma textura um pouco mais leve pra não acontecer isso. E a pergunta que todo mundo costuma fazer em relação a uma base, ela oxida? Oxida, sim, porém, não foi tanto quanto eu imaginava que seria, tá, gente? Porque eu achava que essa base ia oxidar muito mais, porque eu já tentei no comecinho lá, quando a Ruby Rose lançou as primeiras maquiagens deles, os primeiros produtos, tinha umas bases que oxidavam muito, não só deles, mas de outras marcas também, tem base de marcas, né, internacionais, enfim, bem conceituadas no mercado, que acabou oxidando muito. Olha só essa olheira, gente. Ó como cobre. Muito, né? Então, voltando ao assunto, tem muitas bases que acabam oxidando muito mesmo, então, a gente acaba tendo essa preocupação aí, às vezes, na hora de escolher o tom da base. Eu achei que essa base aqui, o tom, poderia ser, eu acho que até o 4 ficaria bom, porque como dá uma leve oxidadinha, né, dá um pouquinho de diferença, parece que eu tô um pouquinho mais bronzeada, mas é pouquíssima coisa, assim, tipo, muito pouco. então, eu acho que em relação a preço, então, em relação a preço, e a proposta que promete, a base realmente cumpre. Então, eu gostei justamente por isso. Outro ponto dessa base é que você não precisa selar com pó. Eu usei durante o dia, num dia que tava bem quente, inclusive, e o que que eu fiz? Eu peguei um pó solto, igual a esse aqui, e eu somente selei o bigode chinês, que eu acho que é onde acaba tendo acúmulo de produto, e se a pele começa a suar, eu acho que começa a derreter e ali vai gerando acúmulo, e selei a minha pálpebra e abaixo na área dos olhos, que eu acho que são regiões que quando começa a suar, a ter muita umidade ali, começa a virar uma melequeira, e aí o produto começa a sair, eu não acho legal. Porque é demais as outras regiões da pele, ó, a base já secou, e assim, gente, muito sequinha, e o que é mais interessante, não fica repuxando, não fica aquela coisa de quando você sorrir, ou quando você põe a base, fica aquela coisa marcando ou craquelando, isso que eu gostei, ela é bem confortável, extremamente sequinha, ela tem ela fica um leve vício na pele, mas muito leve, assim, muito leve mesmo, mas tem essa coisa do mate, pra quem principalmente sofre com pele oleosa, eu tenho a pele muito oleosa e acneica também, então, numa base, às vezes eu acabo usando a base líquida e criando camadas, do que eu acabar, por exemplo, pegando uma base cremosa, uma base em bastão, porque eu não gosto depois dela de um tempo, na pele, porque parece que vai ficando meio que misturando com o óleo da pele, aí eu não curto muito, então fica meio pegajoso, não gosto de base pegajosa, apesar de não gostar de base também extremamente seca, que parece que você tá, tipo assim, no deserto do Saara, né, aquela pele bem secona, não, ó, meu ronco, essa base, ela já é mais confortável dentro das bases mate que eu já experimentei, super bacana, a Ruby Rose tá de parabéns pela proposta, gostei, e o mais legal, gente, o preço, porque o que eu escuto de muitas clientes, ou mesmo de seguidoras, de pessoas que me acompanham, é, ai, Aline, você usa muito base cara, não dá pra me comprar agora, uma base de 200 reais, é pouco, enfim, não é mais desculpa pra não usar maquiagem, né, gente, hoje, graças a Deus, muitas marcas nacionais estão se inovando, buscando, né, referências, buscando criar produtos com custo-benefício, né, de um produto barato no mercado, mas que oferece uma boa qualidade, eu gostei dessa base, ela é bem confortável, sequinha no ponto certo, oxida um pouquinho, né, então eu acho que, eu escolhi o 5, eu acho que o 4 seria um pouco mais, né, confortável, mas o 5 atende bem também, vou passar um blushinho aqui só pra finalizar essa make, que, ó, eu nem passei pó, nem nada, tal como já dá pra você aplicar o blush tranquilamente, não fica, porque, realmente, numa pele cremó, quando a gente aplica a base, não sela, ela, o ideal é você vir com blush cremoso, blush líquido, né, mas aqui, ó, um pó, a pele já tá bem sequinha, não, não marcou, e nem, vira aquela, coisa de, ficar uma crosta, né, quando a gente aplica, pó, em cima de, não, a pele úmida, como a pele já tá bem sequinha, não precisa, realmente, nada, nem um pó, nada, 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 fica muito bacana, a pele fica maravilhosa, gostei muito, tá de parabéns, passou, no teste aí, ó, de durabilidade, de conforto, que eu acho que uma base, apesar de ela prometer uma cobertura, e tudo mais, ela tem que aderir muito bem na pele, ela ser extremamente confortável, pra você utilizar, que às vezes a gente, busca uma base aí, no mercado, e quando passa durante o dia, ou algumas horas, acaba gerando desconforto na pele, ou fica sambando, ou fica craquelando, ou não é tão confortável, porque fica pegajoso, não, essa base, ela é bem confortável, e o preço, sensacional, então, pras clientes, ou seguidores, que estavam aí, falando, ai, eu não tenho condições de comprar uma base tão cara, e tudo mais, já essa é uma base um pouco mais confortável, quem tem pele extremamente seca, não devo usar, por favor, porque essa base é muito sequinha, pode ser que marque aí linhas, mesmo que você não tenha linhas de expressões, vai marcar, e quem tem linhas de expressões, evitar um pouco essa região, se é o seu caso, como o meu, que tem a pele oleosa, mas tá começando a surgir as primeiras linhas de sinais, né, essas coisas, que o tempo vai trazendo pra gente, então, evitar de aplicar nessa região, que nem eu falei, eu apliquei na área dos olhos, porque, se uma base, ela tem uma cobertura bacana, e a sua olheira não é tão, profunda, ou tão, evidente, eu acabo aproveitando a base, pra corrigir, né, só que nesse caso, como a base, ela é mate, ela ao secar, ela marcou um pouquinho, as linhas de expressões dos olhos, então, eu vou evitar de aplicar nessa região, pra eu conseguir aproveitar essa base, né, porque a pessoa não comprou, pra deixar guardada na gaveta, então, é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, dessa resenha, eu deixei mais informações, no blog, também com fotos, enfim, como que ficou antes, depois, depois de algumas horas, eu vou deixar o link aqui abaixo, pra vocês acessarem o blog, e, não esque, ah, não esqueça de curtir esse vídeo, e se inscrever aqui no canal, né, e, um super beijo, e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.